Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eu sou o Márcio, a gente tá aqui no canal pra mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei recentemente aí, então sem enrolação, vamos nessa. Primeiro produto é o meu tênis, que eu lancei recentemente aí, acho que foi em novembro, novembro né? O que? O Gucci. Então foi o Curt Vision da Nike, tá ligado? Uma opção mais em conta aí, já tem vídeo no canal dele. Uma opção mais em conta do que o Air Force One aí. Demorou? Boot inteiro branco, muito bala, combina com tudo mano, perfeito pro dia a dia aí. Então, próximo produto mano, foi um perfume, tá ligado? Da Tera Cosmetics mano. E é um contratipo né, que fala, é um perfume inspirado em outro, tá ligado? Que geralmente é mais caro. É inspirado no 212 Heroes, aquele do skatinho. Mano, você é louco, muito brabo mano, muito brabo de verdade, bagulho de extrema qualidade mano. Próximo produto é a calça da Sufi Gang mano, tá ligado? É uma das calças mais famosas deles aí. Eu já gravei um vídeo, não sei se tá já postado no canal, dá um check aí. Muito bala mano, muito bala, combina com tudo. É uma calça que dá pra usar com o Curt Vision por exemplo mano, fica muito style. E eu acho que o item mais importante aí, é o iPhone 13 Pro Max, que eu adquiri aí agora em dezembro, tá ligado? Por sinal, a gente tá gravando com ele. Mano, já foi uma evolução insana aí pras imagens, tá ligado? Tanto pra mim tirar foto e gravar vídeo pra Sense, tanto pra postar aqui no YouTube também mano. Então, comprei na Fast Shop, tá ligado? 256GB, pô, é um investimento meio alto, mas compensa bastante mano, durabilidade é bem brabo. Então é isso, vamos que vamos. E o último produto mano, que eu adquiri recentemente aí, é um fone de ouvido sem fio, tá ligado? Da QCY, é o QCY T20, se eu não me engano. Muito bala mano, foninho de perfeito. Foninho de ouvido, brabo mano, brabo mesmo, bom custo-benefício, recomendo pra todo mundo aí. Então é isso rapa, tamo junto, muito progresso aí, já se inscreve no canal, me segue lá no Insta, segue minha marca, tá ligado? A Sense Company. E é isso, muito progresso mano, tudo é possível, vamos que vamos. E é isso, muito progresso mano.